Terminei. Trinta capítulos prontos. Então você já chegou no final. Lauro Valente! Repórter do destino e a novela da minha vida. Esse desgraçado roubou a minha novela. Que brincadeira é essa? Eu fiz essa cena. O que eu estou fazendo dentro da novela do Lauro? Tudo isso aqui é uma novela. Essa família, você, é tudo uma novela de televisão. Não interessa como foi que ela fez isso. Não interessa que ela entrou na novela e saiu atropelando todo mundo. Eu adorei correr em câmera lenta com você, sabia? Pulou cena, embaralhou tudo, acabou com a história. Eu não sou sua filha. Quem te contou? Lauro, me tira daqui, por favor. Eu sou uma pessoa. De verdade, um belo dia caiu aqui. No meio dessa novela ridícula. Batemos mais um recorde de audiência. Não, não, não. Por favor. Meu genozinho. A mocinha da novela, ela é doce. Eu sou ácida. Foi você que escreveu o enredo que eu sempre quis. Isso é novela, amores. Aqui tudo pode. Basta poder. Mas toda novela que se preza tem um final feliz. Tá tudo bem? Não sei, eu não tô esperando direito.